Vou dar uma lavada aqui no golzeira da roça Que trabalha feito no trator O motorzinho aguenta arrocho, viu? Vou fazer uma limpezinha nele aqui Até teia de aranha tem Arrumando água em tudo Aqui não precisa isolar nada não Aqui é raiz Pode molhar tudo, meter os produtos Vai ficar um brinco Esse é um trator, G4 tratorado, bruto Tá vendo lá? Não tá vendo nada Tá vendo não? Eu vou bater cor Tá vendo lá? Eu vou só bater um produto Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo lá E é bruto O barro já vai saindo tudo Sai acabando com tudo Bater uma água agora Olha aí Começou a aparecer as peças agora Motor de partida Não dá pra ver nada Tem uns cabos soltos aqui Não serve pra nada não Chique Nível de água aqui Tá meio baixo Completar Freio tá ok Correio ali tá zero Apareceu até o símbolo Chique Vamos ver se vai pegar agora Como é que limpou, limpou Dá partida hein Dá partida hein Dá partida hein Desengatar o trem Leitura de painel Vamos lá Já pegou filho Um tiro Isso é um trator Sim Bateu redondinho Se as luzes do painel apagou Tudo apagadinho Tudo certo 100% 100% 100% Obrigado.